É isso aí galera, seja muito bem-vindo a mais um Oro Train, e hoje o Oro Train é diferente. Estamos aqui ao ar livre e estou vindo aqui para trazer umas informações para vocês que aconteceu comigo dentro desses 10 dias que eu estou sem gravar de quarentena. Eu já tomei as duas doses da vacina, tomei a da gripe e peguei o Covid. Decidi correr todinho antes de tomar a vacina, eu não tinha pego, eu não tinha sentido nada, nenhum sintoma de paladar, de nada. E então agora eu peguei e senti. Quanto tempo tem irmão que tu pegou? Então, tem 10 dias, foi no dia 1º eu comecei a sentir esses sintomas, tipo de cansaço, corpo cansado, pesado, sabe? E aí eu achei estranho, comecei a ficar baleado, aí começou a me dar uma febre à noite. E paladar, chegou a mudar? Não, aí em questão disso, paladar, essas coisas, nada disso, eu fiquei, ficou tudo normal. Foi só a ferro, mesmo o cansaço. Peguei, ficou o cansaço, esse desgaste físico aqui, pesado. Muita gente pensa que o pulmão que dói, né? Mas não é o pulmão que dói. É a pleura em volta do pulmão que fica inflamada. Então, na dilatação de respiração, você sente muito a pleura toda inflamada e ela doendo. Então, o que dói não é o pulmão, gente. É a pleura, é essa camada fina em volta do pulmão. Aí você começa a sentir essa pleura dilatando em volta, fazendo toda essa dor. Aí eu senti muita dor aqui atrás, que a gente pensa que é o pulmão, né? E não é o pulmão. Fui no médico pra ver quais os medicamentos que eu tinha que tomar, isso, aquilo, coisa e tal. Fiz todo o procedimento, tudo certinho. E fiquei de quarentena. Durante? Durante esses dez dias. Porque o médico, o que ele me passou? Ele me passou que, como eu já tomei as duas doses da vacina, eu não precisaria ficar de quarentena durante quinze dias. Era os dez dias. É, no início tava sendo vinte ou poucos dias. Isso, isso. Aí, no início, aí como eu ficava os dez dias, e no décimo dia eu ia lá fazer o teste. E aí pra ver se tava... Aí eu fiz o teste tudo certinho, já deu negativo. Aí agora é só continuar tratando. Aí eu tô tomando alguns remédios pro pulmão, isso, aquilo, coisa e tal, pra poder... Ainda tô sentindo muito cansado ainda. O que que tu conseguiu manter durante a... Durante a Covid? O que que tu conseguiu manter do que você tava fazendo ontem, antes pros teus treinos? O que que você conseguiu manter durante o período de quarentena? Eu tava me sentindo bem. Mas só que aí eu fui, procurei algumas indicações, algumas coisas pra saber se eu podia treinar ou não, porque eu estava sentindo bem pra poder treinar. Aí eu soube que eu não podia treinar. Eu cheguei até alguns dias, tentar fazer alguma coisa, mas só que eu não tava conseguindo. Eles me passaram que o corpo tinha que ter energia pra combater o vírus. Entendeu? Isso significa que tinha que poupar energia? Significa que eu tinha que poupar energia. Eu tinha que tá de repouso pra mim ter energia pra combater o vírus. Entendeu? Então eu não podia treinar. E mesmo assim eu ia pra poder tentar treinar, eu conseguia fazer uma coisa ou outra assim, mas eu já ficava cansado. Entendeu? A alimentação eu tentei manter a mesma coisa. Claro, claro que você sem treino, sem nada, não é a mesma coisa. O seu corpo ele começa a ter mudanças. Então, mas se eu conseguir manter essa linha de alimentação tranquila, sem comer besteira, descansando bastante, né? Com isso tudo, com isso tudo, graças a Deus agora eu tô tranquilo. Tive uma recuperação rápida. Tive uma recuperação rápida. Claro, eu ainda me sinto, eu sinto cansado ainda, mas só que, aos poucos, vai voltando ao normal. Hoje eu vou dar o início ao meu primeiro treino com carga. Mas claro, eu vou devagar, devagar, pra saber como que eu vou reagir nesse treino de hoje que eu vou fazer. Então, galera, protege-se. Teve muita gente aí na televisão, isso, aquilo, coisa e tal, que tomou até terceira dose da vacina e pegou e não conseguiu sobreviver, entendeu? Então, nada é demais, entendeu? Se proteger, tentar o álcool, isso, isso, aquilo, coisa e tal. Sempre procura se proteger e, claro, a vacina, entendeu? A vacina, quem tomou a vacina, pega sim, tem muitas chances de pegar o Covid. Então, tome muito cuidado, tome muito cuidado, cuida da saúde, treina bastante, alimentação saudável sempre, né? Né, Bismarck? É claro. Então, é isso aí, eu tô de volta, tamo de volta. Acabou as férias, né? Acabou as férias, 10 dias de férias, de quarentena. Então, vamos voltar com tudo nas gravações. Aguardem que tá vindo bastante novidade aí pra vocês. Fiquei aí esses 10 dias só matutando algumas coisas boas pra vocês aí. Vou chegando coisas boas. Então, o vídeo de hoje é saindo da quarentena direto de Beverly Hills. É essa parada, tamo junto, vamos que vamos, vamos com tudo. Valeu, tamo junto.